Hum, tadá... Eita, pega meu irmão! Olha a quantidade de inférion que a minha farm deu! Caraca pessoal, olha isso! Tem inférion pra dar e vender aqui meu irmão! Sim, o mesmo minério que antes parecia bem difícil de conseguir, agora virou, sei lá, terra pra mim? Olha a quantidade que a gente tem! A minha armadura de inférion capenga aqui, já pode evoluir! Eu não tava imaginando o que eu ia conseguir agora, mas né? Eu que não vou reclamar! Pô, rapaz, isso aqui que eu tô falando, hein? Pera, pera, pera! A minha inférion sword também vai evoluir! Com a quantidade de inférions que eu tô aqui, eu já posso fazer muita coisa! Eu posso fazer vários prudentius de uma vez, posso fazer mais aqui também, mais... Olha isso! Mano, é muita coisa! Deu pra conseguir quase duas stacks de prudentium? Até mais se duvidar, tem mais guardado! Mano do céu! Olha isso aqui, mais uma stack de prudentium direto! Coisa boa, hein? Ó, deu pra conseguir exatamente três stacks e quase quatro! Prudentium é o próximo minério da evolução da minha armadura! Por sinal, será que eu já consigo fazer minha armadura de prudentium? Eu precisaria de diamante e, bem, ferro! Mas ferro, eu tenho um spoiler! Eu consegui tudo isso aqui! Eu sei, é muita coisa! Na realidade, parando pra pensar, eu meio que não consegui prosperity, né? A segunda coisa que eu mais uso nesse mod é prosperity chard! E eu não consegui muitos! Será que dá pra fazer uma semente de prosperity? Ah, ia ser muito bom se eu conseguisse, hein? Mas parece que não! É sério! Ou ia ser muito útil conseguir craftar prosperity! Mas ter que minerar é meio complicadinho, hein? Por isso que eu acho que eu vou investir todos os meus recursos em uma picareta! Sim, eu sei! Eu posso fazer a minha inferno sword super louca! Mas ia ser muito melhor conseguir uma picareta melhor! Até porque ninguém merece ficar com as coisas desse jeito, né? Ó, eu tenho 13 prosperities aqui! E será que eu tenho mais alguns perdidos? Não tenho, né? É, a situação tá meio crítica! Eu acho que eu tenho o suficiente pra fazer a minha picareta! Ó, eu vou fazer prosperity gemstone aqui! Dá pra fazer exatamente mais 3! Daí eu transformo ela em prudente gemstone! No caso, eu preciso de duas! E eu também tenho que transformar ferro! Será que eu consigo dar upgrade no Gynferium? Ah, eu não consigo! É sério? Tá, tá bom! As coisas vão ser mais complicadas! Eu vou ter que pegar meu dispositivo de mineração e procurar por aí mesmo os prosperity shards! Não vai ter outro jeito! Como não dá pra automatizar isso aqui, eu tenho que pegar na mão! Ia ser muito bom ter fortuna 3 na minha picareta, né? Ou no caso, na minha mining gadget! Na realidade, ia ser uma mão na roda! Eu ia conseguir muito mais desses cristais! E isso aqui é scrap! Eu sempre confundo com naderita! Ó, tomara que essa quantidade que eu minerei seja o suficiente! Eu vou transformar tudo em prudente um gemstone! Ou quer dizer, prosperity gemstone! Daí, eu vou transformar esse aqui... Ah, e eu não podia ter feito isso! Mas não tem problema! Ó, eu vou pegar uma Inferium ou quatro Inferium aqui e transformar eles em Inferium gemstone! Eu precisava de um diamante, cara! Só um! Literalmente umzinho de nada! Ah, é sério? Não teve jeito! Eu tive que vir numa caverna aqui e... Mano! Quem foi o louco que colocou esses minérios aqui? Ó, eu não vou reclamar! Achado não é roubado! Eu achei desse jeito aqui! Vou minerar desse jeito! Ainda mais que tem diamante pra caramba aqui! Eu que não vou reclamar! Tome! Diamantezinho! Ou dá pra pegar uma fortuna em um dos diamantes, hein? Hum, aqui não foi! Aqui foi, ó! É isso que eu tô falando! Eu não quero tantos assim, mas qualquer coisa tá valendo, vai! Tome aqui e... Tem mais algum? Tem, tem! Tem guardado aqui embaixo, ó! Coisa boa! Tome! Tem mais aqui? Tem mais! Olha! Ui, que coisa maravilhosa! Tome! Tome também! Vem, vem, vem! Coisa maravilhosa! Quem deixou aquilo ali pra mim foi um belo de um gente fina! Eu só vou precisar de sticks aqui pra fazer a picareta de diamante! Daí eu coloco ela com inferium, desse jeito, pra fazer a picareta de inferium! E aí com lingote de prudentium e o cristal de prudentium, eu posso fazer a minha picareta de prudentium! Mas, como eu tô meio que embrasado, eu já posso evoluir essa picareta pra ainda além! Eu posso juntar os meus prudentiums e fazer direto terchiums! A picareta laranja! Ó, eu acho que eu consigo! Vamos transformar aqui! Daí eu vou precisar de dois terchium gemstone! Dois terchium ingot! Daí é só juntar com a picareta e tá pronto! Tá! A terchium piquex! Ela é uma picareta de tier 3! E, inclusive, ela já dá mais dano do que a minha espada! E ela nem tá tão forte assim, né? Ó, se eu evoluir essa aqui pra o que eu quero... Vamos ver, ó! Primeiro faz isso aqui, assim... Daí transforma em cristal de prudentium! E faz lingotes de prudentium também! Eu já posso evoluir a espada pra uma espada de prudentium também! Que já dá 10 de dano! Mas eu vou além! Aproveitando que eu tô com tanta essência assim... Não custa nada eu já evoluir pra terchium também! Daí eu fico com a dupla de terchium! Se liga só! Tome, tome! Aqui, duas dessa! E duas dessa aqui! Daí é só juntar pra fazer a espada de terchium! Que dá 13 de dano! Agora eu tô ficando muito forte, pessoal! Mas a picareta, se eu não estiver enganado do jeito que tá agora... É só uma picareta bem normalzinha! Tipo, ela não tem nenhuma característica, tá vendo? Ela minera rápido e é isso! Não tem fortuna nem nada! A única exceção é que... Bem, ela dá XP! Mas isso é básico! E é por isso que eu posso dar upgrades! Ou, quer dizer, augments nas minhas armaduras! Tem um deles aqui, que é o Hungerless! Que vai fazer eu nunca sentir fome! Mas dando uma olhada aqui, eu acho que é um pouco difícil, né? Insane, o Nether Star... É, é um pouco complicado! Mas tem uma aqui que é bem impossível! É a... É a Tiling Aoe e Augment! Ela aumenta a minha escavação pra 3x3! Na realidade, aqui tá Tiling, que é tipo... Aragem! Mas não é isso que eu tô procurando! A de verdade mesmo é essa aqui! É bem fácil! A gente só vai precisar disso aqui, que é bem simples! É só colocar assim, com picaretas de ferro e prudentions! Estupidamente fácil! Ó, já toma aqui ó, 3 picaretas de ferro! Tome! E eu acho que eu tenho tudo agora! Ó, é só a gente chegar aqui, coloca isso aqui no meio, as picaretas nos cantinhos... E prudentions até não querer mais nos lados! É só clicar e, se eu não estiver enganado, eu acho que eu fiz do jeito certo! É pra gente ter upgrade de 3x3! Eu só não lembro muito bem como é que eu coloco ele! O que que eu tenho que fazer? É, será que eu tenho que juntar com o upgrade? Ih, rapaz, esse pode ser com a pigorna também, né? Na realidade, não! Eu preciso fazer essa Tickering Table! Ela é bem simples! Eu vou precisar de Solium, que é com Solium Water, que a gente consegue no Nether! Tipo, não é nada muito difícil e muito incrível na realidade! Eu só vou ter que ir pro Nether e encontrar o minério! Eu já até entrei no Nether, explorei uns bastiões pra conseguir diamante! Então, isso aqui vai ser, ó, chuchu com mel! Mentira, chuchu com mel, eu acho que não existe, não! Mas olha só, já dei de cara com o que eu tô procurando! É isso aqui, ó, Solium! Já consegui Solium Dust, eu preciso de mais um pouquinho? Na dúvida, eu vou pegar um cadinho aqui, ó! Eu acho que 7, na realidade, já é mais que o suficiente! Inclusive, olha só! A picareta de Tertium já quebra super rápido! E olha a Piglin! Nossa, é verdade! Eu esqueci de trazer minha botinha de ouro! Mas tá tranquilo, deixa eu só mexer em umas coisinhas aqui, porque eu vou precisar de pedra lisa! Eu não lembro se sobrou do último craft, eu acho que não, né? É, provavelmente, eu duvido muito que tenha sobrado! Eu preciso exatamente de 7, então é pra ser bem rapidinho! Eu sei, na realidade, que eu já podia fazer uma fornalha de Inferium! Aqui, ó, Inferium Furnace! Ela é bem simples, eu preciso de um bloco de Inferium, assim, e de uma fornalha! Pera, deixa eu fazer logo! O bom é que acelera o processo! Ó, eu preciso pegar a fornalha e pronto! Fornalhinha de Inferium feita! Ó, aproveitando, eu tô com Prosperity, tô? Eu vou fazer de Prudential, então! Eu tenho tudo que eu preciso! Ó, eu vou precisar de dois desse, daí transforma nesse aqui, daí transforma nesse aqui! E faz bem assim, pera aí! Aqui, ó! Fornalha de Prudential! Uma fornalha velha feia, mas que bom, ó! Pelo menos é funcional! Coloca aqui e... É, é um pouquinho mais rápido! Nesse meio tempo, eu até consegui tudo que eu precisava, mas não tem problema! Deixa aí pro futuro! Só fazer aqui, Tinkering Table! Eu vou colocar ela bem aqui, porque agora sim eu posso conseguir o Upgrade! É só colocar aqui e... É... não era assim? Ah, eu acho que já foi! Ela tá com Mining Away 1! Isso aqui me permite minerar blocos 3x3! Inclusive... Eita, tá lotado de coisa aqui dentro! A cada dia o lago do meu barraquinho fica mais louco! Mas pelo menos, deixa eu dar uma mostrada pra vocês! Eu agora consigo minerar exatamente 3x3! Por sinal, nesse meio tempo, eu não sei o que eu tinha feito, mas eu não tô com a minha armadura! Ai, que legal, hein? Eu também perdi minha XP! Eu fui ajudar o pessoal a arrumar algumas coisinhas, testar umas armas... E acabou que eu fiquei sem nada! Eu tô tanto sem XP, quanto sem armadura! Mas não tem problema! Eu já tinha feito uma reserva aqui nos meus baús justamente pra isso! Eu imaginava que a minha primeira ia quebrar! Até porque a resistência dela é meio ruim! Mas não tem problema! É só a gente vir aqui, pegar a nova e até evoluir ela! Aproveitando que eu tô com bastante diamante, eu acho que eu já posso fazer uns upgrades! Olha só! Só fazer assim, que pelo menos o meu peitoral eu vou evoluir! Ó, é só juntar assim... Daí eu vou precisar de mais... Ferro! Eu tenho aqui bastante! Mas Prosperity Shard acabou, né? Ia ser bom se eu tivesse um augment de luck! Será que tem? Ah, tem luck, mas luck quer dizer fortuna? Hum... Isso é uma boa pergunta, ó! É bem simples na realidade! Mas de qualquer jeito, eu vou precisar de mais Prosperity Shard! Pô, sinal! Peraí, cara! Deixa eu fazer uma coisinha aqui um pouco rápido! Eu ainda tô com couro! Eu lembro que eu tinha emprestado! Mas deixa eu dar uma olhada! Couro, por favor! Tenho 12! Posso vir aqui e pegar a linha! E aí, com um baú, eu posso fazer uma mochila! Eu sei! Vocês já tão pedindo pra eu fazer uma faz um tempinho! Mas antes tarde do que nunca! Eu acho até mesmo que eu já posso evoluir ela, né? Ó, deixa eu pegar aqui um pouco de ferro! Pra evoluir essa mochilinha pra uma mochila de ferro! Assim! Ou precisa de mais? Assim, talvez? Exatamente! Mochila de ferro! Se eu não estiver enganado, eu acho que eu dei os ouros que eu tinha pro Dino, né? Acabou que eu fiquei sem nenhum! Mas não tem problema, ó! Só colocar pra esquentar aqui na minha fornalha de Prudential, que é bem rápida! Prontinho! É só colocar aqui no meio que eu vou transformar numa mochila de ouro! Agora tem bem mais espaço pra vocês não reclamarem comigo! Com uma amardura novinha em folha e a minha mining tool, eu acho que eu vou pegar Prosperity Shard lá embaixo! O negócio aqui embaixo é um pouco louco, mas se liga! É fácil! Com o tanto de coisa que eu tô, eu acho que é bem mais difícil do que eu pensava! O que é isso? Mano, tem muito bicho aqui embaixo! Eu pensei que eu conseguia ganhar essa batalha, mas plot twist, não consigo não! Não consigo, eu desisto, eu só vou vir aqui pegar Diamante e Prosperity Shard! São as duas coisas que eu mais preciso agora! E aí, é sério? Esses bichos explosivos de novo? Eles ficam manchando minha tela inteira! Pera, tem um esqueleto da Vuvuzela aqui também! Ah, que da hora! Ai, aranha! Sai, mano! A única coisa que eu quero é Prosperity Shard! Ó, mais 10 aqui no peito! E eu tenho que lembrar, eu tenho que mirar com um dispositivo de mineração! E ele, por incrível que pareça, tem fortuna, né? Então vai vir mais Prosperity Shard! Ó, tem até Diamante aqui, eu vou pegar também! Pera, pera, pera! Minera, minera, minera! Opa, Diamante! Gosto muito de Diamante! E aí, galera? Vocês vão ficar me atrapalhando mesmo? Ou como é que é? New, hein? Nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu tô encontrando mais Diamante do que Prosperity Shard! Tipo, não tá ruim, mas também não tá bom, né? Ih, ó, vai aparecer uma galera ali atrás! Tá aqui, ó, Prosperity Shard! É isso que eu preciso! Quanto mais, melhor! Eu tenho que acumular uma boa quantidade disso aqui pra nunca mais ter que voltar! Ia ser mó bom se tivesse uma semente disso, né? Olá, bruxa! Como é que você está? Não precisava me envenenar, né? A gente podia ter discutido isso! Uma baia isso aí, cara? Ó, tá bom! Eu acho que 32 dá pra quebrar um galho! Ah, tem coisinha aqui, ó! Hum, porcaria, né? Vou embora desse lugar, vai feia! Divorta em casa! E, bem, o negócio tá louco, né? Ah, eu nem tinha visto! Eu consegui um chapéu aleatório que é... O que é isso aqui mesmo? Ah, que bonitinho! Tem tipo um bichinho aqui em cima! Eu queria minha estrelinha de volta, mas eu acho que eu perdi! Tem problema não! Com esses Prosperity Shards aqui, eu acho que eu já posso fazer umas coisinhas! Uma delas, eu acho que seria bom meio que melhorar a minha picareta de Tertium! Ó, deixa eu pegar um pouco de ferro, fazer um daqueles upgrades assim e deixar ele prontinho aqui! Antes disso aqui, eu queria fazer algo bem importante! Que meio que vai abrir as portas do meu mod! Desde o começo, uma das coisas que eu queria fazer mais são as sementes dos elementos! Ar, terra, água e fogo! Basicamente, isso aqui vai me permitir dominar esse tipo de semente e usar pra diversas coisas! Tipo, eu vou conseguir fazer areia com terra e fire! Literalmente, eu vou conseguir ter o que eu quiser do mod! Tudo que eu vou precisar é de essência! O melhor de tudo é que elas não são tão difíceis assim! Eu preciso de ai aglomeratio, earth aglomeratio, water aglomeratio que, no geral, é bem simples! Basicamente, eu vou precisar de balde, bottles e coisas bem bobinhas! É tão simples de pegar que eu já tô fazendo o favor de fazer isso! Eu só tenho que lembrar que eu não posso zoar o spawn do servidor, né? Eu tô sendo meio paia! Pera aí, ó! Coloca a terra aqui e ninguém viu nada! Eu acho que 40, na realidade, é um pouquinho mais do que eu precisava! É terra, argila e gravel, que é estupidamente fácil de minerar com isso aqui! É praticamente instantâneo! Rapidinho, eu já consegui pegar aqui, ó! 40 gravels! Bem melhor! Pronto! Eu acho que eu tenho tudo pra fazer a maioria das coisas! Ou, quer dizer, eu achava! Eu preciso de grama! Cara, eu tenho que pegar uns negócios meio aleatórios, né? Eu pedi 4 grama! Por quê? Porque sim, né? Pronto! Agora sim, ó! Earth aglomeratio, eu preciso de 4! Water aglomeratio, eu também preciso de 4! Mas ele é um pouco chato de fazer! Mas não é impossível também, né? Vamos concordar! Prontinho! Já tenho 4! O fire é a mesma coisa, só que com balde de lava! Pera aí! Eu vou levar essa crafting table pra esse lugar aqui! Daí é só pegar aqui, ó! Os baldes de lava! Pera, pera, pera! Libera espaço! Tome, 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 tome! Daí sim, eu posso fazer o fire aglomeratio! Eu podia ter marcado ali, que já deixaria mais fácil, né? Prontinho! Só fica faltando o ar aglomeratio! Ele é bem simples, eu só vou precisar de um vidro seco! O problema é que eu preciso de, literalmente, uma areia! Literalmente uma! Porque aí eu vou transformar ela em sand, ou quer dizer, glass rapidinho! Transformo ela num bórum e faço o último! O air aglomeratio! E pera, o que ficou faltando? Oxi, eu não tinha feito certinho? Ah, rapaz, ficou faltando um! Usava mais de um bórum? Não usava não! Eu tô sentindo que eu fui extorquido por algum motivo! Pera aí, deixa eu fazer aqui então, mas bora ou então... Oxi! Pega ali ó, tome, 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 tome! Eita, deixei tudo feio! Peço perdão! Aqui ó, só coloca a terra e tá tudo bonito! Eu acho! Aí, prontinho! Tome, tome, tome! Agora, três frascos! Realmente, eu não sei como é que eu fiquei sem! Do nada, sumiram com meus air aglomeratio! Mas tá tranquilo! Agora eu tenho quatro de todos! Eu só vou precisar de infernus, pra ser exato 16, ou quer dizer, 32, eu acho! Eu não sei mais matemática! Já passei da escola, gente! Vocês que tem que aprender! Daí eu também vou precisar de semente! Mas semente é estupidamente fácil de conseguir! Vem aqui ó, e só tome, tome, seis sementes! Eu consegui até mais que eu precisava! Transforma em Prosperity Seed Base! E daí, é só começar a fazer as sementes! Coloca aqui ó, nos cantos, a Prosperity Seed Base no meio! E o aglomeratio que você tá precisando no momento! No caso aqui, é o de fogo! A primeira semente! É só clicar pra começar a fazer! Daí feito! É só fazer a mesma coisa! Só que com air aglomeratio! Que é a essência do ar! Prontinho assim! Eu! E aí, tranquilo Zé? Ô Zé, você roubou minha semente, mano! Tá ficando louco, mano! Eu, hein! Rapaz, ele chegou, roubou minha semente, achou que ia ficar aí por isso mesmo? Tá ficando louco, Zé? Esse cara tá louco, hein! Pera aí! Ô, não vem arrumar confusão comigo também não! Ha! Ha! Chegou um villager skatista aqui, mano! Ai, caraca! Vê se pode! Isso aqui é meio absurdo mesmo! Pronto! Agora faz a semente de terra também! Ó, se você roubar minha semente, o bagulho vai ficar louco pro seu lado! Você não é louco, não! Pronto! Agora! Tome! 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 Ou quer dizer, quatro elementos! E isso aqui ficou muito mais legal do que parece! Eu só preciso fazer a fábrica deles! Vai ser um pouquinho mais complicado, mas pra deixar um pouquinho mais dinâmico pra vocês, eu já fiz quatro barris e um hoppers! Vocês já sabem como eu faço isso! A única coisa que eu esqueci de fazer realmente, foi as farmlands que eu vou usar em cada um deles! Cadê minha enxada de ouro? Ih, rapaz, onde é que eu deixei ela? Será que eu joguei ela fora e não percebi? Não é impossível que eu fiz isso, hein? Eu tô ficando meio leso, hein? Ó, peraí! Deixa eu pegar aqui mais, ó! Tome! Daí eu vou fazer de ouro mesmo! Oxe, tem que continuar a história! Coloca aqui com prudentium! Pode ser! Eu vou precisar de quatro! Eu ainda não sei exatamente onde eu vou colocar! Eu posso colocar uma aqui, daí eu posso tirar esse bloco que tava aqui pra colocar outra! Peraí, tem que ser na horizontal, o barril, porque senão me dá agonia! Assim! Posso tirar esse aqui também? Assim! E aí, só de brincadeira, coloca aqui! Ah, eu acho que fica bom! Depois eu tiro aquilo ali, qualquer coisa! Aí coloca um em cada um desses aqui! Coloca uma prudentium farmland em cada! E cada um deles com a semente de um elemento específico! Desse jeitinho aqui, eu tô dominando os elementos do Minecraft absurdo! E por incrível que pareça, dominar esses elementos vai ser muito mais útil do que vocês estão pensando!